Com vocês, agora o trio Bufa de Caçaco! Um patrocínio, lanchonete, bom gosto, o melhor almoço da cidade. Sorveteria, mundo do sorvete, refrescando dia e noite. Pet Shop, quatro patas, seu bichinho merece o melhor. E loja, mil e uma utilidades. Aqui você encontra de tudo. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes.